Tu estás aqui em mim e marcaste o teu amor E eu aqui pra ti quero ser tudo o que tu queres Será que dá? Será que és? E o que estás para mim? Será que dá? Tempo para saber Que sou o brilho do teu mar Que sou a luz do teu luar Que sou com quem tu queres estar Eu quero saber Se sou o brilho do teu mar Se sou a luz do teu luar Se sou com quem tu queres estar Eu quero saber Eu vou voar em ti Dar-te o ser do coração Eu vou-te dar sem fim O amor que tu pareces não querer Será que dá? Será que és? E o que estás para mim? Será que dá? Tempo para saber Se sou o brilho do teu mar Se sou a luz do teu luar Se sou com quem tu queres estar Eu quero saber Se sou o brilho do teu mar Se sou a luz do teu luar Se sou o brilho do teu luar Se sou o brilho do teu luar Se sou com quem tu queres estar Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Se sou o brilho do teu luar Se sou o brilho do teu luar Se sou o brilho do teu luar Eu quero saber se sou o brilho do teu mar Se sou a luz do teu luar Se sou o concreto queres estar Eu quero saber se sou o brilho do teu mar Se sou a luz do teu luar Se sou o concreto queres estar Eu quero saber Tu estás aqui, em mim E marcaste o teu amor